Luminárias para a morte, o impossível, até a questão de nós a tentar mostrar o que é possível Já ganhando as luminárias para a morte, o favor, porque o sol no mundo da luz, o mundo já vai descansar E já começa a comemorar o púscalo no mundo de um milhão maravilhoso Ao alunos sujeitos, ao alunos das famílias, ao alunos do piscão primeiro E aí a primeira hora da onde disse que fiz o processo their nivão É o nome doo A минимão sorte é a uma嬉, é Patrícia O menino, o menino da internet está na boa e na essa linha Deus anda Agora é o seu corpo onde o sonho Agora é o seu zapato do jeneiro Ele vai te assinar perto do movimento O seu tio, a sua tia, está olhando A namorada está olhando ele só xantei, pegueu pra quê Agora, meus sonhos, eu me unido É uma trilha que a carinha Manda outra molhada do Pará Amor, família, que é seu destino Um abraço a vocês, hein Obrigado pela recepção pela vida Pelo domingo, a brinca funcionou Pai, meu irmão dobrado É só o Pará, meu amigo 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 É só o Pará É só o Pará